E aí, pra cá, pra dentro, quarto da bagunça, esse quarto aqui tá vazio, é um bichinho morto ali, ó, só assim, tá vendo? Que essas, tiramos os colchões, colocamos pra cá, e aqui que tá a bagunça, mas pôs aquele sofá ali, que pra ver televisão é melhor. Ó, tá escuro, né? Acendei a luz. Aqui é a cama normal, né? E aí ele tá colocando umas coisinhas ali no banheiro, tá bem sujo, porque, se bem que aqui nem é, o banheiro acho que tá pior, por causa que entrou calango lá, tá vendo no cantinho? Acho que não dá pra vocês verem não. Tá aqui, ó, que bagunça que ele tá fazendo aqui. Ai, ele comprou essa pia, mini pia, né? Um lavabozinho só pra... Aí vai colocar ali, disse ele, que só pra quebrar o galho, até, né, quando a gente vê o que que a gente faz pra... Comprar direito os trenhos, né? Trazendo pra pôr. Aí ele vai pôr ali, já dá pra lavar a mão, escovar um dente, né? Porque, às vezes, não... Vamos ver como que vai ficar. Aí tem aqueles negocinhos aqui também, ó, suporte de toalha. Toalha e papel higiênico, mas acho que ele falou que vai pôr tudo aqui, ó. Tipo, pra pendurar uma roupa, pra pendurar uma toalha, né? Quando... Aí depois eu quero ver se eu lavo aquela cerâmica lá, que eu falei pra vocês, né? Não lavou até hoje, ela tá toda esbranquiçada, né, de... De... do rejunte. É. É. Tem que lavar ela. Tá toda esbranquiçada até hoje. Ah, mas isso aí também é... Facinho. É. Só passar uma... Uma bucha e enxaguar. Essas de cá nem precisa, só ela mesmo, porque as de cá, ó, estão limpinhas até hoje. Ah, é. Ela não tá tão suja, só pra pedir o... O embaçador dela. É, porque tá aí... Um brilho, né? Dá um realço, né? É, porque ela tá toda embaçada. Porque da vez que a gente rejuntou num... 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 Lavou. Aí minha mãe vai arrumar aquele lá da janela, tá vendo? Aqui tá o buraco, pra não entrar bicho. Bicho assim, né? Calango, esses bichos rasteiros, eles entram. Aí não conseguem sair, porque a cerâmica é lisa. Aí eles não conseguem sair de volta. Fica aqui fazendo bagunça. Escorregam. Escorregam. Eu queria ter comprado aqueles gabinetes, sabe? De banheiro, que vem com armário embaixo. Pra gente trazer pra pôr ali. Só que, início de ano, é tanta coisa, né? Que a gente tem pra pagar. Que aí eu falei, ah, não vou fazer um gasto desse agora não, né? Deixar pra mais, mais pra frente. Aqueles que já vem com a bancada, né? A pia direitinho e vem um armário embaixo. Então, futuramente, eu compro um daquele. Aí a gente coloca lá no banheiro. Pronto. Dá pra guardar as coisas embaixo, né? E usar a pia. Mas vou esperar ele terminar de colocar lá. Porque tá furando, fazendo mais sujeira. Aí depois eu vou dar uma limpada, né? Aproveito e já lavo aquela lá. Essa daqui também do corredor, não lavamos. Então, aproveitar e lavar. Porque... Pra dar o brilho, né? Da cerâmica. Toda fosca. Pra dar o brilho, né? Dei uma organizadinha. Passei um paninho, lavei a loucinha, ó. Que tava aqui na pia. Pra cá tá assim. Agora eu vou ver se meu marido trouxe a chave dali, ó. Pra abrir essa porta. Porque depois, mais tarde, eu vou jogar uma água aqui. Quero que já saia pra lá, sabe? Vamos ver. Ele foi ali fora. Porque ele foi fazer aqui. Aí os negocinhos que ele trouxe estavam... É... Furados. Ai, gente. Eu vou te contar, viu? Aí acabou que ele não conseguiu pôr aqui. Vamos ver. Falei pra ele furar a cerâmica. Porque colocou lá em cima, ó. Pra não furar a cerâmica, né? Furou no rejunte pra pôr a cubazinha. Só que aí aquele ali de ligar a água, ó. Não deu, tá vendo? Porque ele tá bom. Mas ele não deu lá na hora onde ele vai ligar. Aí... Ele tinha uma outra aqui. Acho que ele levou. Mas só que tava furada. Ele ia emendar, né? Pra pôr duas. Aí tava furada. Falei, ah, não deu. Aí eu falei pra ele. Ah, fura a cerâmica mesmo. Depois, futuramente, se for colocar uma bancada ali, vai ficar atrás, né? Então, com paciência. Porque é sempre bom evitar, né? Furar a cerâmica. Só mesmo quando é planejado, alguma coisa assim. Mas a gente tenta evitar ao máximo. Mas, infelizmente, não deu certo. Aí eu falei pra ele. Desce, né? Se ela descer mais um pouquinho ali, ó. Já dá pra ligar lá. Tá vendo? Tá bem pertinho. Porque ele quer colocar, né? E é bom mesmo. Porque lá, aqui, ó. É só o chuveiro. Tudo a gente faz no chuveiro. Ou a... Só. Porque aí a pia, a única pia que tá funcionando com a torneira é a da cozinha, né? Então, não dá. Olha só. Cresceu um mato aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver, né? Depois nós vamos ter que contratar uma máquina pra poder passar. É bom passar uma máquina e definir, assim, um terreiro, né? É bom a gente depois contratar uma máquina e definir um terreiro. Tipo... Se passar uma máquina, já faz o terreiro, né? Que aí... Certa tudo. Provena tudo. É. Deixa uma parte que aí a gente pode cercar, né? Com uma tela. E dê parte de baixo lá, que é só mato, ó. Aquela parte do mato alto. Ok. Aí essa parte daqui fica mais fácil manter, né? Depois a gente pode até comprar uma roçadeira daquela a diesel. Ah, mas acho que é a diesel, né? Porque a elétrica tem que precisar do cabo, né? Ué, mas tem que... Porque aí a gente pode só manter, né? Aquela... Uma parte, assim, mais perto da casa possível. É... Limpinha. Porque olha só. Nasceu esses capimzinhos ainda aqui, ó. Tá vendo? Bem pertinho da varanda. Então, a gente define um espaço, né? Um tamanho que a gente acha ideal. Passa a máquina e depois mantém só cortando com a roçadeira. Alguma coisa daquelas que a gente mesmo faz. Não precisa da máquina sempre. Pro mato não ficar muito perto da casa. Aqui, tá vendo? Aí aquela árvore ali, olha, não pode cortar. É o jiquitibá, amor? Essa árvore aqui, ó, atrás do... Jacarandá. Jacarandá. Então, tem que passar em torno dela. Passar uma distância que a gente achar o suficiente. Até lá em cima no pomar. Aí a gente cerca. Pronto. Essa parte fica limpa. Bem planinha. Pra hora que a gente quiser... Né? Vem pra cá. E quando sujar muito assim, ó. A gente vem com uma máquina dessas mesmo. Manual, roçadeira. Limpa. E pronto. Fica limpinho. Não fica entrando praticamente dentro de casa, né? Porque olha aqui. O mato vai invadindo tudo mesmo. Tchau. 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 Aproveitando pra dar uma limpeza aqui, né? A hora que eu cheguei ontem, falei, ó, tá bem sujo. Mas olha, nem imaginava que tava tão sujo, né? O ruim das paredes assim, ó. Sem passar nada, né? Uma massa, um gesso, nem pintar. É isso. Porque vai caindo terrinha. E querendo ou não, né? Por mais que seja assim de laje, aqui fica fechado. Mas esse aqui, olha, acho que não dá pra vocês verem, né? Essa de fora assim, ó. Ela é assim, ó. Tipo vasculante, tá vendo? Entra alguns bichinhos, esses pequenininhos voador. Principalmente nesse período de chuva, né? Um monte desses. Aí fica sujo. Olha. Mas dessa vez tá mais sujo que da outra vez, né amor? Foi. Da outra vez que nós deixamos, não tava tão sujo assim. É, engraçado. Eu cheguei porque com chuva, né? Pois é. E dessa vez tá mais sujo que da outra vez. Aí agora eu vou pegar essa sujeirinha e até jogar pra lá. Massa é tanta, ó, que não deu não. Aí eu vou pegar aqui, vou passar um pano, passar aqui também, ó. Essa parte tá ainda sem luz, né? Acabou que a gente não comprou o rolo de fio pra passar a luz aqui. No restante da casa. Porque eu coloquei uma cadeira daqui com a minha bolsa, toalha, enfim. Uma baguncinha básica. Meu marido tá pegando água ali, ó. No chuveiro, no balde. Pra gente passar pano. Aqui eu vou passar pano. Aí depois eu taco água ali no banheiro. Banheiro não tem problema. Vamos jogar água. Depois a gente joga, amor. Porque pega água só pra passar pano. Depois a gente joga água. Porque aí nós aproveitamos e lavamos aí, ó. Essa parte dessa... Dessa paredinha aí que nós não lavamos até hoje. A gente aproveita e passa uma... Joga uma agulha nela. Tá. Deixa eu acabar de pegar aqui, ó. Pegar esse lixinho aqui com a pazinha. Arredei a cama toda pra lá. Meu marido subiu o sofazinho. Aí eu vou passar primeiro o pano nessa parte. Olha como esse quarto é grande, gente. Cabe a cama toda lá no canto, ó. Sendo que os dois colchões tão assim. A cama tá de um jeito atravessado. Aí agora eu vou passar o pano desse lado. Depois a gente arreda a cama. Passa lá e cabe de passar pra cá. Uma cama king. É kingão. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. Tchau. E aí, olha, já limpíssimo, gente. O bom desse piso é que aceita assim, nossa, um pano. E olha só, muito limpinho, né? Arredamos de volta, deixando assim só um pouquinho ali pra passar, né? E aí deixamos esse sofá aqui. Por enquanto tá assim. Agora, ó, o importante é o chão tá limpinho pra andar descalço, né? Nossa, cheio de areia no chão, dá até uma gastura. Aí, por enquanto, já limpamos aqui essa parte. Agora, eu tenho que limpar essa parte aqui, ó. Só que essa parte não tem luz, tá vendo? Tá escura. Enquanto eu vou limpar essa parte aqui, meu marido vai pegar e vai passar, meu amor, alguma coisa ali, ó, pra limpar essa parte do... Da pastilha, né? Cerâmica de pastilha que tá ainda embaçada que eu falei com vocês. Aproveitar e dar uma geralzona, ó, sujeira. Vamos limpar pelo menos esse pedacinho por aqui, por enquanto. Bora. Tchau. 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 Olha o brilho desse chão, gente. Hum, delícia. Olha aqui. Já tô descalça aqui nessa parte Porque olha, nossa, não tem preço, né? Poder andar descalça Aqui, olha, essa daqui tava ali no banheiro Tirei, vou levar pra lá Aí ficou ali só minha toalha E aquele negócio que eu tô usando, né? Pra dormir, a bolsa, enfim Mas limpei, passei paninha aqui também Só que tá escuro, né? Então não dá nem pra ver Vai tá limpinho Aí aqui no banheiro, olha Tiramos esse aqui pra não molhar Lavamos aqui tudo Ó, tudo limpinho Coloquei esse tapetinho aqui O outro tá ali Vou até, inclusive, botar ele ali na porta do corredor pro quarto Pra gente limpar o pé Enquanto não limpa pra lá Mas olha a cerâmica Queria mostrar pra vocês a diferença dessa cerâmica Aqui, o Marito colocou, olha Esses dois Um desses é de pôr papel higiênico, né? Falei pra ele, ele falou Ah, amor, vou deixar aqui Porque aqui dá pra pendurar uma roupa Dá até pra pendurar uma toalha, né? Enquanto, na hora que for tomar banho Papel higiênico, por enquanto, a gente deixa por aqui mesmo Tá? Então tá Aí ali, ele fechou direitinho a janela Colocou o negócio Recortou tudo certinho E pôs na própria janela, ó De modo Que dá até pra abrir ela, tá vendo? Peraí, deixa eu puxar aqui Ela é tipo vasculante Só que dá pra trás, assim, tá vendo? Aí você pode puxar aqui e fechar Ó Ali tá o tapetinho, né? Vou tirar ele dali e vou pôr pra lá Ficou assim, ó Bem colocadinho, dá pra abrir a janela quando quiser Porque daquele outro jeito que tava Não tava pra abrir a janela, né? Porque tava pregado por fora Então se empurrar essa janela, caía tudo Ele fez assim, ó Dá pra deixar a janela aberta Ó Aí aqui, olha Como que ficou parecendo pastilha, mas ainda Linda, né? Caramba O nicho tá assim ainda por fazer, óbvio, né? Aquele ali, é que quando a gente vai embora A gente deixa ali, ó Aquele ralinho Ainda não é, né? Tem que comprar aqueles que dá pra fechar Pra não entrar bicho, não entrar nada Então a gente deixa Aquela pedaço de cerâmica ali em cima O moço colocou igual o cara dele, ó Que a água empossou, tá vendo? Lá no cantinho Não caiu pra dentro do ralo Mas paciência, né? Não dá pra... Não diz A gente tenta corrigir de uma coisa Mas sempre fica uma cagada Mas, ó Aí, por enquanto, tá aquele ali A gente coloca sabonete, essas coisas Porque ali ainda tá inacabado, né? Deixa o sol que não fica molhando ali Agora, aqui Ele não concluiu Ele é temoso Falei pra ele, mofura assim mesmo Porque, né? Não tem jeito E como ia bancar Daí ia tampar Ele falou Ah, não vou furar, né? Vou esperar Depois eu compro Um rabichinho maior Ou mais um outro Que dá pra emendar ali, ó Tá vendo? Aí pronto Pra poder usar aqui a... A torneira, ó Colocou até a torneira aqui Tá vendo? Aí é bom, ó Pra lavar a mão Escove um dente, né? Já Melhor do que toda hora Que a gente precisa É... Ficar abrindo o chuveiro Ó Colocou aqui Esse aqui dá pra pôr Toalha de rosto Até tem Depois eu vou pegar uma toalhinha de rosto Pra eu colocar aqui Ah, o espelho eu nem limpei Ficou mais alto Nossa, ficou bem alto Depois eu vou pedir pra ele abaixar um pouco Ele perguntou Eu falei Não, tá bom Mas não tá bom não, ó Ficou muito alto Nanica, né? Baixinha Aí ficou Quase não dá pra eu me ver no espelho, né? Ou depois eu peço pra ele abaixar um pouquinho Que o ideal Acho que é ele ficar Pelo menos por aqui assim Tá vendo? Não tem jeito Aí Mais só Aí aqui eu limpei Esse Passei o paninho, né? Ó Aqui só tem Essas coisinhas que a gente chega Sacola pra pôr roupa suja As coisinhas básicas Assim que a gente vai usando no banheiro Aí fica ali E de modo que o banheiro, ó Ficou super limpinho Tá vendo? Delícia, né? E assim está, ó Tudo limpinho Esse pedaço aqui Agora É Ainda tem que tirar pó Também aqui nesse Museuzinho Aí aqui a cama A gente coloca assim A cama tá Esse é os pés E lá é a cabeceira A gente colocou assim Pros dois colchões de solteiro Ficar de boa, né? Ó Ainda ficou sobrando um pedacinho Então vira tipo uma cama king Mas Provisoriamente tá bom, né? Então tá assim Bagunçadinho, né? Nem arrumei Só dobrei mesmo a Cobertinha Aí aqui Esse sofá Tava lá na sala Falei Mô, coloca aqui Por quê? Vê televisão ali na cama Não é nada confortável, né? Não tem cabeceira Não tem nada pra encostar E aqui no sofá É outro nível, né? Dá pra É... Assistir TV Mais confortável Digamos assim Que a TV tá aqui, ó Funcionando E aqui ficou também A cômoda Que é aquele... Né? Que vai tacando tudo em cima Que é assim Não pode ter lugar, né? Se tiver espaço A gente vai jogando Um monte de bagulhada em cima Mas, ó Nossa, só esse chão limpo Já é outra coisa Porque tava cheio de areinha Sabe? Vai pisar Fica cheio de areinha Dá uma gastura E só limpamos até aqui Ah, e esse plástico, ó Nós vamos tirar O que nós formos limpar ali Do corredor pra lá Vou aproveitar e tirar Que aí cai sujeira Eu já limpo, né? Só esse pedacinho pra lá Porque daqui do banheiro A gente tirou Olha Como fica bonito Tá vendo? Que essa... Esse plástico Vem protegendo a porta Aí só ia tirar Quando pintasse, né? Foi o caso Passar um gesso Alguma coisa assim Pra não borrocar toda a porta Porque ela já é prontinha Tá vendo, ó Ela já é assim Se você, né? Passa um pano Passa um lustra móvel Pra deixar ela Do jeitinho que precisa ficar Tá vendo? Essas portas Tanto dos banheiros Quanto dos quartos Já são prontinhas As das entradas, não As das entradas Precisa ainda invernizar Mas essas não, ó Aí falei, amor Vamos tirar Que tá muito ruim, né? Fica caindo Sujeirinha de obra Que tá dentro do plástico No chão Aí tiramos, ó Bem bonita, né? Então Ficou assim Aí depois nós vamos tirar Daqui também Do restante das portas Ó Tá vendo? Porque ela tá cheia de sujeira Aí quer queira Quer não Vai caindo Aí vamos tirar tudo Aqui tá o pano Ó Deixei por enquanto aqui Depois eu vou pôr Aquele tapetinho que tá lá Aqui Pra hora que a gente For entrar Limpar o pé, né? Porque esse lado Tá limpo, né? E pra cá Segue sujo Então Pra não sujar tudo Vamos por partes E já vamos almoçar É Enquanto eu tava lá Mostrando pra vocês Mas ele já esquentou Por quê? Ontem ele tinha feito Comida, né? Aí eu cheguei e jantei E ainda sobrou Falei, ah Vamos comer as sobras, né? Aí assim que acabar A gente faz de novo Porque Dá pra jogar fora, né? A gente tinha feito Uma quantidade satisfatória Aqui de comida Esquentamos ali Já vamos almoçar Por aqui Tem costela Em arroz, feijão Batata com cenoura E coloquei, claro Uma farofinha, né? Que dó Delícia Já almoçamos O marido lavou lá, né? Só os pratinhos mesmo Porque nem tiramos As comidas das panelas Depois a gente tira Aí aproveitei Lavei aqui meu cabelo Tinha um balde de água lá Aproveitei E usei a água do balde, gente Nem usei a água da caixa Por causa do Do barro, né? Falei, nossa Acaba com o cabelo da gente Então Ó Não falei também Ali tem a água dos meninos Se precisar Eles já falaram Que pode ir lá pegar, né? Então, claro Não vou lavar com a água do barro, não Já contei pra vocês a história, né? Que uma vez que eu fui pra roça E lavei com a água Do rio Que tava Tempo de chuva Barroso Ó O cabelo fica Que nem pinteia Fica Parecendo uma bucha de bombril Agora já tá Chegando o finalzinho do dia Nem fizemos mais nada por lá Depois do almoço Só demos uma ajeitadinha Mesmo na cozinha E lavou, né? Meu marido lavou os pratinhos E olha Que já tá chegando O fim do dia por aqui Olha assim Mostrar assim, ó Cadê o sol? Ixi Nem tô vendo, gente Tá aqui, ó Bem, ó É... Aí vamos lá em cima Porque ele também vai aproveitar E vai ligar pro menino, né? Pra ver o negócio da Antena Aí falou Ah, vou no finalzinho do dia Às vezes a pessoa tá trabalhando, né? Que aqui é muito ruim Às vezes o final pega num canto Pega no outro Aí até pra falar Com as pessoas que moram aqui também A gente tem que ter uma estratégia Vou deixar pra ir mais pro finalzinho do dia Ó o ventinho Ventinho fresco Aí agora nós vamos lá em cima de novo No pontinho do wi-fi E pronto Vamos ver se o rapaz É... Se a gente conseguir marcar Pra ele vir amanhã, né? Só pra ele dar uma olhada Se tiver faltando alguma coisa Que a gente tiver que comprar A gente já compra Pra deixar Porque eu falei Nossa Não sabe Não quero vir mais sem internet, não Tem pessoas que falam Ah, que eu vou pro Arró Vou lá pra Chacra Vou não sei pra onde Fico um tempão Sem nem dar notícia de internet, né? Mas, ah, gente Eu não consigo Na verdade Não é nem a internet em si, né? É o sinal do telefone Porque, como eu falo, né? Eu deixo os meninos lá Então eu gosto de Pelo menos saber Que o telefone tá funcionando Se eles precisarem Falar alguma coisa comigo Eles ligando Eu vou conseguir Atender Só isso Pra mim já tá bom A internet é claro Faz falta, né? Por causa das coisas Que eu preciso postar Eu trabalho e tudo Mas Ainda É menos pior Do que o sinal Do telefone Se o telefone funcionar Pra mim Já tá bom Esperando ele Vamos, amor? Depois ainda quero entrar aqui, ó O mato cresceu ainda mais Olha isso ali Mas só que aí Eu vou calçar a minha bota Tudo direitinho Pra eu dar uma andada Por ali também Que eu nem andei ainda Nem olhei nada Por esse lado aqui, ó O lado que tá plantado As mudinhas Nem entrei ainda Depois eu vou entrar lá Só que não vou mais agora Porque eu tô, ó De chinelo Fora de vez, né? Olha esse céu Imagina de noite A hora que escurecer Deve que tá Cheio de Com certeza Cheio de estrela, né? Mas acho que não tem lua não, né? Tem? Você olhou? Eu vi lua agora Mas não tô nesse dia, não Tem uns Três semanas Pra ver lua também Eu acho que agora Não tem lua, não Não, amor Mas tem que Depende do Da negócio, né? Pra ela tá no céu Depende da Como é que chama? Ah, esqueci agora A fase Depende da fase Da lua Lindo, né? Aí pra cá O porzinho do sol Ó, lá atrás Estamos chegando ali Vamos fazer uma horinha ali Depois nós vamos voltar A hora que escurecer Lá estamos indo Embora pra casa Peraí, amor Rapidão Entrou um átice Deixa eu ver O que que eu sou Vindo falar É assim, gente Depois de falar Trezentas vezes Exataram só dando Boa noite Aí lá vamos nós Com as lanterninhas Hoje não tem lua Né, amor? Deu pra comprovar Não tem lua Mas tem um céu Uma pena que o celular Não consegue Gravar O que que é isso? Grilo? Esse barulho aí Aí temos Temos que ir iluminando Assim, ó Com a lanterna do celular Porque Sem a lanterna do celular Olha isso Não dá pra ver nada Tá vendo? Aí com a lanterna E lá vamos nós Olha aquilo ali Maiobreu Ó, alguém conversando Lá vamos nós pra casa Falamos no átice O garoto ligou lá O rapaz não Não negociou Não atendeu Paciência, né? Aqui é assim Tem que dar sorte Pra pessoa Ter sinal Ué, mas engraçado Nem ele Porque ele é o dono Da internet Da rede Ele faz pros outros É aquele famoso ditado, né? Casa de ferreiro Espeto de pau Eu já fiquei agora com medo Mas ele na casa dele Não tem O marido ligou umas três Ou quatro vezes Só dá fora de área Ou desligado Tchau Tchau Amém. Amém.